Música Sou descendente de índios, Newton Júnior, seu criado, de uns 20 anos pra cá, venho me dedicando a trabalhar com a cultura do coco de Toré. O engraçado nessa coisa é que a gente chama a música, por exemplo, do mestre coco de Toré. Essa denominação nasceu por conta de que eu, por ter relações familiares, no caso, com a cultura indígena, sou descendente, tenho ascendência indígena, sempre tive os puxadores doantes dos rituais sagrados como minha principal referência de canto. E as melodias que sempre me vinham à cabeça e até hoje me vem à cabeça na hora de fazer um coco, são justamente essas melodias ligadas aos rituais de Toré. Então, por conta disso, eu comecei a chamar a música que, quando eu investi, faz o disco de coco de Toré. Foi uma coisa de intuição eu, assim, de colocar esse nome. Mas isso me fez me aproximar, então, desses índios. O Toré, ele é um sistema de crenças, na verdade. Ele não é uma dança, não é uma música, não é uma liturgia. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. O Toré, enquanto você está fazendo um ritual, digamos, num terreiro, tem alguém sustentando aquela força num local resguardado. Então, aí há um Toré acontecendo, de fato. Porque há uma força espiritual sendo trazida e sendo direcionada. para que as coisas saiam da forma que tem que ser. É uma obrigação que está sendo feita ali para a gente que trabalha por cura, que trabalha para trazer equilíbrio. O encantado, ele é um responsável dos planos espirituais por manter o equilíbrio da aldeia, o equilíbrio social, espiritual e a saúde das pessoas. A grande importância do Pandeiro do Mestre está para quem ficou lá atrás. Entendeu? O corpo do Toré era uma cultura extinta. Aí, eu senti a necessidade de... para demonstrar de onde vem essa corrente, né? Do corpo do Toré. Especificamente nos shows do corpo do Pandeiro do Mestre, no final do show, realizar um Toré. Não um Toré propriamente, um ritual, né? Com toda a abrangência do Toré. Mas uma vivência da dança e dos cantos por um tempo suficiente que provocasse nas pessoas um certo transe para que elas entendessem, sentissem na pele que tem uma força. E aí, eu senti a necessidade de onde vem essa corrente, né? Eu costumo dizer que quando o Pandeiro do Mestre está tocando e que está todo mundo olhando para mim, o show não está legal. É porque o show não está prestando. E para mim, o show só está prestando quando o povo vira as costas para mim e faz uma roda de corpo. Aí, esquecem que eu estou ali, esquecem que o Pandeiro do Mestre está ali e se dedicam a fazer a gira lá. Dutar a coisa para girar. A sabedoria, ela passa a ser viva quando ela se expressa no outro. Quando ela já não está mais em você. Quando agora, o que você, no caso, ajudou a votar no mundo, já não é mais seu. Já agora pertence a uma comuna. Eu perguntei para o Preto Velho qual era a diferença entre conhecimento e sabedoria. E esse Preto Velho me disse que conhecimento é informação acumulada. Sabedoria é conhecimento praticado. Quando você agora torna esse conhecimento uma prática em sua vida. Então, aquilo deixa de ser conhecimento e passa a ser sabedoria. Então, sabedoria é isso que estamos fazendo. Nós não estamos teorizando sobre o que é corpo, sobre o que é maracatum, sobre o que é samba, sobre o que é o cavalo marinho, sobre o que é ciranda, junto, não estamos teorizando sobre nada disso. Estamos praticando. Deixou de ser uma simples pesquisa para ser uma prática de vida. Estamos absolutamente inseridos dentro da história. O que eu penso em relação a essa questão é, por exemplo, em relação à palavra mestre. Eu ainda hoje não me sinto muito confortável com a ideia de ser considerado um mestre. Eu não me considero assim. Outro dia, conversando com a Ana Lúcia, a Ana Lúcia me falou um negócio que eu acho maravilhoso. Ela disse, mestre é quem tem aluno. Entendeu? Ou seja, aquela pessoa que formou, que diretamente, objetivamente, chegou, pegou aquelas pessoas lá e disse, vem cá. Reuniu aquelas pessoas e trabalhou aquelas pessoas para aquelas pessoas darem continuidade a uma coisa. Essa pessoa é mestre. Sapo é mestre. E eu me sinto muito mais confortável como sendo a pessoa que chegou com um tijolo para construir a casa. Agora a casa está construída. Dizendo, cara, casa linda, cara. Mensageiro dos ventos sou eu Que obriga pros ventos soprar Mensageiro dos ventos sou eu Que obriga pros ventos soprar Nas sete cidades da jurema Eu plantei meu jucar Nas sete cidades da jurema Eu plantei meu jucar Nas sete cidades da jurema Descara Obrigado.